Olá, o nosso Viva Bem está começando. E no programa de hoje nós vamos falar sobre prevenção, cuidados, tratamento em relação ao melanoma, o câncer de pele. A medicina evoluiu muito nos últimos tempos no tratamento do câncer. Muitos medicamentos novos, muitas pesquisas recentes, modernizaram o atendimento ao combate a vários tipos da doença. Mas nem sempre essa informação chega à sociedade. O melanoma é o que apresenta mais incidência no mundo. Aqui no Brasil, a estimativa é que sejam registrados, ainda este ano, cerca de 3.200 novos casos em homens e 3.000 novos casos em mulheres. A incidência é de 4 casos para cada 100 mil habitantes, sendo que nas regiões sul e sudeste a situação é mais complicada ainda. Para falar sobre este assunto, que a gente com certeza traria ao programa, eu converso com o médico-oncologista Alain Zambuja, do Instituto do Câncer Mãe de Deus. Doutor Alain, um grande prazer lhe ter no programa para a gente tratar deste assunto, que não pode passar em branco num programa como o nosso, que traz mais informações para as pessoas terem mais qualidade de vida. E o conhecimento e informação é fundamental, né doutor? Então, afinal, o melanoma, esse dado, ele está crescendo muito e já é preocupante, doutor, essa incidência? Sim, o melanoma, nas últimas décadas, tem aumentado muito em termos de números na população e a previsão é que nos próximos 20, 30 anos isso vai aumentar cada vez mais. Certamente existe uma relação e uma consequência de toda a exposição solar que a população fez durante muito tempo e a falta de hábito que existia de se proteger do sol e usar protetor solar. Protetor solar é um hábito que entrou na população e na vida das pessoas há menos de 20 anos. Claro. Bom, mas o que é o melanoma mesmo? A gente já começou a falar e o senhor já nos deu realmente a informação aí de que esse acúmulo de sol na nossa pele causa problema. Mas o que é o melanoma mesmo? Então, Isabel, existem diferentes tipos de câncer de pele. Existe o carcinoma baso celular, que é o mais comum e mais simples em termos de apresentação e tratamento. Existe carcinoma epidermoide, que é um outro tipo também bastante frequente. Mas o melanoma dos tumores de pele, dos tipos de câncer de pele, é o com maior potencial de agressividade e que na grande maioria das vezes, se não tratado muito precocemente, ele tem uma capacidade de invadir a pele e fazer um processo que a gente chama de disseminação, em lançar metástases em outros órgãos. Ou seja, ele é um pouco agressivo? Muito agressivo. É o câncer mais agressivo de pele. E é muito comum esse também? Muito comum. O mais comum são os outros tipos que eu comentei agora, mas é um tipo muito comum e que frequentemente ele é não observado ou não rastreado pela população. E como é que a gente identifica que está havendo um processo ali? Eu posso chamar de degeneração? De mutação. De mutação, perfeito. Na realidade, se a gente até fosse pensar sobre câncer como um todo, como doença, e aí pensar em todos os outros órgãos, pulmão, mama, intestino, pele, um número entre todos os tipos de câncer, a grande maioria tem poucas medidas de intervenção como prevenção primária. Pouco se sabe como prevenir, por exemplo, câncer de pâncreas. Pouco se sabe, não se tem o que fazer para prevenir câncer de rim. Mas em relação ao melanoma, existe prevenção. Existe como se ter uma medida que evite que a doença evolua. Então, o melanoma, na realidade, constitui uma doença de mutação da pele e que, por ter essa capacidade de prevenção, a prevenção consistiria de se autoexaminar a pele, os seus sinais, observar mudanças de características dos seus sinais e, rotineiramente, ir visitar um dermatologista para que o dermatologista, então, assim, o papel do dermatologista é essencial na prevenção de câncer de pele. E na identificação de qual é o estágio que está, se é que ele existe ali. Exatamente, exatamente. Deveria, assim como a gente tem na população o conhecimento de que tem que se fazer prevenção para câncer de mama, visitando o ginecologista, o mastologista, para câncer de colo de útero, para fazer o papanicolau, para câncer de próstata, visitando o urologista para fazer toque retal e exame de PSA. Deveria ter a orientação para a população que tem que, periodicamente, passar para um dermatologista para fazer um rastreamento de sinais. Porque eu ouço, eu trabalho com idosos, e eu ouço muitas vezes delas, das mulheres, dizer assim, não, essa mancha aqui, ela está aumentando de tamanho, mas isso é porque eu estou ficando mais velha, a pele está caindo, ela está ficando mais grossa, elas dizem, né? Quer dizer, a textura está modificando, e às vezes as pessoas não levam em conta isso. Isso é um grande sinal, posso dizer, doutor? Sim, o que a população tem que saber é que sinais que mudem de aspecto, em especial, sinal que começa a crescer, sinal que começa a mudar de cor, sinal que começa a ter um diâmetro, uma forma irregular, esses sinais são os sinais de maior aspecto de malignidade. Então, assim, nem todo sinal que se tem é um sinal com potencial maligno, mas um sinal que vá mudando com o tempo, ou que surja, ou que mude de cor, fique mais escuro ou mais claro, é um sinal que tem que ser bem avaliado e eventualmente receber algum tipo de intervenção. Certo. Então, essa intervenção também já ficou clara para nós, e de buscar um especialista, é fundamental até para acessar esse processo e depois ver o que se faz ali? Seria isso? Exatamente. O que se faz nesse momento é tentar identificar lesões malignas e se essa lesão tem uma suspeita maligna, existe a necessidade de retirar cirurgicamente esse sinal e depois comprovar. Em alguns casos, retira o sinal e o resultado, felizmente, vem dizendo que isso não é maligno. A maioria deles é em função desse acúmulo de sol. Vamos falar um pouquinho disso? Quer dizer, o sol que eu fiquei exposta com 15, que já faz muito tempo, com 20, com 30, isto poderá me acarretar lá nos 50, 60, 70, alguma coisa bem desagradável para mim? Com certeza, Isabel. O que a gente acredita hoje é que o melanoma desenvolve em uma pessoa como sequela de uma exposição solar de muitos anos antes. Então, assim, o melanoma que se desenvolve em um jovem de 30 anos, em um jovem de uma pessoa de 40, um adulto de 40 anos, não foi porque no ano passado ele se expôs mais horas no sol do verão, mas é porque durante a infância, 20 anos atrás, 30 anos atrás, ele tinha uma exposição muito grande ao sol sem usar filtro solar. Para complementar, filtro solar, filtro solar, esses comerciais de barreira solar, é um produto que entrou em comercialização popular, assim, para todos, há 20 anos. Podemos dizer há pouco tempo. Muito pouco tempo. Então, quem tem mais de 20 anos nunca escutou falar de filtro solar. 30 anos atrás, as pessoas iam trabalhar durante o dia, no sol, ou iam para a praia, ou para o clube, no sol, e não existia esse assunto de levar um filtro solar na mochila ou na bolsa. O que que difere, doutor? O sol, para mim, faz um efeito diferente do que para o senhor, ou para os nossos colegas, os câmeras? Quer dizer, de pessoa para pessoa varia? Ou todas as que ficarem expostas ao sol a um período muito grande vão ter problema? Todas as pessoas expostas vão ter problema. Mas é verdade que o tipo de pele torna a pele mais sensível. Isso explica um pouco por que que aqui no sul se tem uma alta incidência. Aqui no sul existe um grande percentual da população que é descendente de origem europeia. Italiano, alemão, pele clara. Essa é a pele mais vulnerável ao sol. Os indivíduos que tem a pele com presença de pigmentos que deixam ficar mais morena essa pele são indivíduos que tem menos risco ao desenvolvimento de tumor. Mas tem risco também. Não está imune? Não, de jeito nenhum. Com certeza não, né? O Brasil, então me parece que esse raciocínio confere. Nós somos país tropical. Muito sol. Independente de trabalhadores que trabalham ao sol. Porque eu fico pensando nessas pessoas que são trabalhadores há anos e que ficam o dia inteirinho no sol de uns anos para cá com alguma proteção com certeza porque as coisas mudaram, né? Mas os que tem como o senhor diz 40, 50, 60 anos continuam trabalhando. Quantos anos de sol nessa pele, né doutor? Certamente. É porque nós somos país tropical que também é grande incidência no Brasil? Com certeza. O desenvolvimento de melanoma nos países tropicais é muito maior o número de casos do que os países do norte. Na Noruega o número de melanoma é mínimo. É mínimo. porque na Grã-Bretanha o número de melanoma também é menor do que num país como o nosso porque os dias de sol são menores. O que não protege totalmente porque mesmo em dias nublados mesmo em dias que não tenha sol que esteja chovendo existe radiação. Então a necessidade da prevenção também acontece. Tá, ok. Bom, mas só me diga uma última pergunta antes do intervalo que em seguida a gente vai para o intervalo. A questão dos homens os homens é questão de pele ou eles ficam normalmente mais expostos ao sol? Que incidência é maior nos homens pelo dado da abertura do programa? Muito provavelmente isso seja por exposição, né? Muito maior o número de homens trabalhando na rua expostos geralmente ao sol do que as mulheres muito maior muito mais incidente isso em homens por essa forma de exposição. Até porque na praia as mulheres me parece me parece bem empírica essa minha pesquisa aqui de que as mulheres gostam de ficar muito ao sol mas talvez não fiquem tantas horas e se protejam mais. Exatamente. No somar de um ano provavelmente o homem se expõe mais diariamente na rua do que na mulher. Certo. Nós vamos a um pequeno intervalo é só um pequeno intervalo aí e a gente já volta para continuar trazendo para vocês essas informações importantíssimas porque elas nos transmitem mais vida com mais qualidade através do conhecimento. Já voltamos. Nós continuamos aqui a nossa conversa sobre melanoma com o médico-oncologista Alain Zambuja do Instituto do Câncer Mãe de Deus e a gente falou na primeira parte do programa sobre a questão da auto-observação do nosso corpo para ver se tem algum sinal alguma pinta alguma mancha que mudou de forma de cor de textura de bordas as bordas também se modificaram se alteraram para que a gente busque esse atendimento. Doutor as pessoas dizem ah mas essa manchinha eu não tinha e me apareceu primeiro caminho dermato primeiro caminho seria sempre antes de ter uma manchinha mudando antes de ter um sinal surgindo mudando de aspecto já ter espontaneamente procurado ou um dermatologista ou seu clínico para fazer uma avaliação de todos os seus sinais essa avaliação não consiste em mostrar só o sinal da mão ou o sinal do pescoço nem nada consiste em tirar toda a roupa na consulta e ter um exame inclusive de sinais em locais que não se observa planta do pé é comum ter sinais nas costas os outros é que enxergam normalmente a gente não consegue às vezes avaliar região interglútea região de pernas posterior que não se avalia mas assim sempre que se tiver um sinal mudando de aspecto ou crescendo ou surgindo o indivíduo tem que procurar o seu clínico ou um especialista um dermatologista para que avalie se isso tem sugestão ou suspeita de ser um melanoma e aí tem uma intervenção adequada agora os tratamentos doutor vamos pegar nessa segunda parte do programa esses tratamentos eles tem níveis evidentes de início dessa transformação de um termo médio vamos dizer de já lesão na pele mais profunda ou menos profunda e tem os mais avançados vamos falar desses níveis sim o dado importante Isabel é que o melanoma é uma doença potencialmente curável ouviram gente é uma doença potencialmente curável vai depender de nós exatamente vai depender da do diagnóstico precoce da suspeita precoce da auto-observação da consulta precoce e da ressecção dessa lesão a retirada dessa lesão quando a lesão está muito superficial ainda superficial não invadiram não teve a capacidade de invadir vasos sanguíneos na profundidade essa lesão é retirada cirurgicamente como uma cirurgia simples de pele e isso leva potencialmente a pessoa a cura entretanto quando essa lesão é postergada avaliação é deixado para depois e vai evoluindo essa lesão tem a capacidade de atingir os vasos e aí essas células malignas além de ter um comprometimento superficial da pele atingem a circulação e se disseminam fazendo metástases que vão levar à morte dessa pessoa metástases no pulmão metástases no fígado nos ossos no cérebro em vários órgãos ou seja a mancha pinta apareceu no rosto e pode passar para os outros órgãos com certeza o fato de ter passado para os outros órgãos Isabel não significa que não tenha tratamento perfeito ainda assim nós oncologistas temos tratamento para isso mas o momento ideal da intervenção é o momento em que a doença não teve ainda a disseminação hoje já se tem tratamento em termos de evolução da medicina em termos de evolução da oncologia clínica que permite um melhor controle com menor tipo de efeito colateral quando se tem melanoma independe da idade do paciente nós estamos aqui também falando para pessoas e fundamentalmente depois dos 60 70 esse exame do dermato e dos outros especialistas tem que ser muito mais acurado porque essa pessoa a pele está se modificando também né doutor claro independente da idade é importante não criar um alarme porque por exemplo existem sinais naturais de evolução das pessoas que tem mais de 60 anos normais de aparecerem até porque a pele tem uma evolução normal de mudança de mudança não significa que todos esses sinais que surjam vão ser melanoma de forma alguma o importante é buscar avaliação avaliação e diagnóstico se for suspeito e essa eu me interessei muito num dado que o senhor deu aí quando os vasos sanguíneos ainda não foram afetados essa 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 corrente se faz através dos vasos para levar esse câncer para outro órgão exatamente quando o tumor está superficial ele só no processo cirúrgico ele é completamente removido nessa primeira segunda terceira camada da pele isso nas primeiras camadas quando o tumor atinge vasos de circulação linfática ou de circulação venosa mas em especial de circulação linfática esse tumor se dissemina geralmente indo num primeiro momento para o que a gente chama de linfonodos indo para os gânglios já ouvimos falar também nesse termo linfonodos isso os linfonodos ou também conhecida como as ínguas frequentemente são faladas são órgãos os linfonodos são órgãos normais da população todo mundo tem região cervical região axilar região entre os pulmões região inguinal no abdômen esses são os locais normais de se ter linfonodos e todos tem quando se tem um melanoma ele costuma num primeiro momento quando ele atingiu a circulação se disseminar e parar nesses linfonodos então frequentemente o tratamento quando se tem essa suspeita consiste de retirar o sinal e retirar também um linfonodo para se como prevenção como prevenção e se há ainda se já há sinal de doença naquele linfonodo retirando isso se tem uma chance maior de cura claro bom aí nós estamos falando do tratamento mesmo né doutor mas me diga o seguinte a gente não tocou ainda na questão da dor ou não dor do incômodo ou não normalmente é indolor quando começa a grande maioria das vezes as lesões de melanoma são incapazes de provocar sintoma não são lesões que vão sangrar não são lesões que vão dar dor mesmo as iniciais e mesmo as avançadas então eu chamo atenção para isso para chamar atenção de vocês de que a nossa atenção para o nosso corpo é fundamental porque está aqui e eu exatamente eu queria essa parte que o doutor esclarecesse para a gente não esperem uma dor porque ela poderá não vir normalmente poderá não vir né poderá não vir nem coceira nada disso nada disso apenas mudança de aspecto é o grande sinal ou surgimento de lesão ou mudança de coloração como a gente comentou anteriormente o que acontece infelizmente é que às vezes a dor vai aparecer quando a doença já se disseminou ah quando ela já está em estado quando já está crescendo um infonodo quando ela já atingiu osso e na parte óssea isso está provocando dor isso é o que mais frequentemente pode dar sintoma e mesmo nesse momento a gente tem como ainda abordar a doença abordar no sentido de tratar para controlar para não deixar a doença aumentar mais não deixar a doença passar para outros órgãos não permitir que a doença traga mais sintomas claro doutor mas os tratamentos a gente sabe que eles evoluem a gente sabe que a medicina hoje já não dá mais para dizer assim alguns anos vão nos trazer novos medicamentos ou novas pesquisas elas estão correndo dia a dia e aqui no Brasil a gente sabe que também as pesquisas estão bastante avançadas e comparadas a qualquer país bem desenvolvido em muitas áreas nós temos né doutor então os tratamentos e eu tenho certeza que as pessoas gostariam de saber isso os tratamentos também estão mais posso dizer facilitados mais simplificados com menos agressividade numa intervenção cirúrgica posso dizer isso doutor? sim na realidade Isabel assim o tratamento cirúrgico não tem uma grande evolução porque ele é exatamente como era anos atrás a remoção da lesão do sinal deve acontecer igual certo o que existe de diferente em um ponto que tu comentaste é sobre a evolução do tratamento aqui no Brasil ou aqui em Porto Alegre hoje com o que se chama e é dito aí de globalização o tratamento que é feito aqui por nós é exatamente o mesmo tratamento que é feito em Porto Alegre é feito em São Paulo é feito em Nova York é feito em Londres não existe diferença nenhuma o que acontecia 20 anos atrás em que para se ter um tratamento melhor tinha que se pegar e ir para São Paulo tinha que se pegar e ir para os Estados Unidos para um centro de oncologia isso não precisa mais acontecer porque nós temos esse acesso ele está mais facilitado o que existe de mais evoluído hoje é que quando se tem dois pacientes diferentes com melanoma esses pacientes apesar de terem melanoma são diferentes também características genéticas hoje nós conseguimos analisar essas células do melanoma de um que tem características X ou Y e o paciente outro tem características A e B para estes pacientes existem tratamentos diferentes é diferente de se imaginar que pode-se usar uma mesma medicação para dor de dente para dor de ouvido para dor no nariz para melanoma não se usa mais uma mesma medicação para um ou para outro paciente conforme aquele paciente existem hoje remédios que a gente chama de remédios alvo ou drogas alvo que podem ser aplicados nesse paciente e se conectar essa medicação especificamente com a célula do melanoma deste paciente para desligar essa célula ou para estimular que o sistema imunológico do paciente vá lá combater esse melanoma e para o outro paciente é outro remédio bom mas para a gente continuar sabendo mais a gente vai ter que trazer ele de novo com certeza temos esta tranquilidade de que a gente trouxe informações importantíssimas doutor muito obrigada pelo programa me dê essa mão aqui que a gente vai terminar de mãos dadas porque assim com certeza a vida fica melhor quero agradecer também todo o pessoal lá do Instituto do Câncer Mãe de Deus doutor muito obrigada a vocês muito obrigada a vocês que estão aí em casa nos assistindo e tendo mais vida